Fala galera, beleza? Raul Geminari, hoje eu vou ensinar aqui pra vocês como você consegue sua melhor reineognata possível, tá? Porque são vários cálculos que vai ter nessa equação, beleza? Bem, você quer essa reineognata no maior nível possível? Primeira coisa que você faz, vai precisar de uma dessas três criaturas aqui. Qualquer uma das três serve, porque elas tem o tamanho necessário pra dar 100% de efetividade na hora de você ter sua reineognata. Mas por que eu falei que são várias equações? Bem, vem aqui comigo. Bem, essa parte aqui é a parte da wiki, tá? E muita gente não está atento a essas informações que são muito importantes, ok? Bem, a primeira coisa que eu expliquei pra vocês, vocês precisam daquelas criaturas. Porque até aqui explica que o peso do Rex é 550 e no cálculo o Rex ficaria 78,57. Quando se você for usar, por exemplo, como está aqui, Gigano, Cárcaro, Bronto e Mega Quelon, eles dão aqui 100% da efetividade. Isso é uma das efetividades, tá? A reine tem diversas efetividades. Como vocês podem ver, por exemplo, quando você faz os desejos delas, aqui a satisfação de desejo, ele já cria o cálculo aqui, que também se você satisfazer tudo, você consegue mais um 100%. Então, primeira coisa, 100% do seu hospedeiro, que é o tamanho do bicho, que são esses 4. Segundo, é o 100% de você ficar lá dando esses itens aqui pra ela, né? Que é o substrato, ovo e tal, todas as itens que estão aqui, né? Você tem que dar pra ela 5 desses itens, pelo menos, ali, que vai ser 100% de satisfação dos desejos da reine. Beleza? Beleza, consegui os dois, mas existe mais um também, cara. Que é o quê? É o nível da reine. Todo mundo pensa que pra você conseguir passar um status de um bicho... Um exemplo, né? Se você tem um Bronto com 200 pontos lá em peso, que ele tem um peso absurdo, e você quer passar esses 200 pontos de peso, o que acontece, né, galera? Você tem, até fala aqui, né, os 200 pontos, você tem umas 50% de chance de passar o status ou manter o da reine. Porém, existe mais um cálculo aí. E esse cálculo aqui é essa parte aqui, tá vendo? Que fala que a reine começa, né, no nível 5, com 27,5%. Ou seja, basicamente 25%, né, mais os 2% do primeiro nível, né? Então, vamos começar aí pelos 25%, beleza? E o que isso significa? Que a cada 5 níveis da reine, como está aqui, a cada 5 níveis da reine, ela vai ganhar 2,5%. Ou seja, essa efetividade você também tem que ter 100% pra ter uma chance de pegar o ponto máximo do dino que você está usando, tipo um Bronto muito bolado, entendeu? E como você vai fazer essa conta? Vamos supor que a gente já sabemos, né, que pra ter 100% é só a 150 basicamente que vai dar. Mas imagina que você pega uma reine level 100. Como é que você vai fazer essa conta? Bem, você vai somar o 100 dividido por 5, né? Porque cada 5 níveis, ela vai ganhar os 2,5. Então, você divide 100 por 5, que dá 20. Esse 20 você multiplica pelos 2,5, que vai dar 50. E você soma com os mais 25, né? Que ela já vai dar de base, dando 75% do status do Bronto. Então, basicamente, se você tirar essa porcentagem, você, por exemplo, tem um bom Bronto ali de 250 pontos, você vai ter que tirar 25% e vai ficar, basicamente, com 187,5. Então, se você, por exemplo, usou um Bronto, né, que tem 250 pontos, né? Eu sei que no começo do ar aqui não vai ter isso, mas é um exemplo só. E sua reine nasceu com 187 pontos, isso quer dizer, basicamente, que você perdeu só aquela efetividade pela reine não ser nível 150. Então, às vezes, a galera pensa, né, que a gente precisa de qualquer reine para passar os status. Eu vou pegar um nível baixo mesmo, vou passar ela e ela vai puxar o status do meu Bronto, né? Porque ele é bom, não importa que o outro é ruim. Não é bem assim, né? Então, basicamente, galera, desde o início, né, para dar aquele resumão. Primeira coisa, você vai achar um dino com algum status interessante. Por exemplo, esse Rex aqui, ou Rex, desculpa, esse Gigana. Esse Gigana aqui, basicamente, ele tem 37 pontos ali em peso e 26 estamina. Ah, se eu quero uma reine para farm, eu preciso de uma estamina boa, de um peso bom? Ah, então, e esse Carcara aqui? Ó, 37 e 34. Ó, tá mais interessante. E o Bronto aqui, ó, 52 e 38. Então, desses daqui, dos pontos que eu tenho, né, de qualquer jeito, esses três bichos são considerados bichos enormes, né, que vai dar já o 100% de hospedeiro. Você tem aqui, então, basicamente, uma estamina e um peso bom. Pô, se eu quero um de farm, eu usaria esse Bronto. Então, basicamente, você vai pegar a Rínio, vai ter que pegar esse Bronto aqui e dar ele para ela, né, para ele engravidar o Bronto. Dar todos os imprindes e ela vai ter que ser 150. Dessa forma, você vai pegar o 100% de hospedeiro, vai ter o 100% da Rínio e vai ter 100% de carícia. Você tendo esses três, você consegue a sua Rínio perfeita. E ainda, além de tudo isso, na verdade, você não vai conseguir ela, né? Você vai ter uma chance de passar os status para ela. Isso que é o pior de tudo, né? E, bem, para não deixar vocês no gostinho também de tudo que eu falei e falar, não, mas tá falando besteira. Eu vou pegar uma Rínio aqui, eu vou engravidar esse Bronto aqui, né, de uma 150. E vamos ver, né, se deixar tudo bonitinho, 100%, o que vai acontecer. Beleza? Eu troquei aqui de Dino, tá, galera? Porque deu um probleminha com outro. Mas vamos aqui, ó. Vou até mostrar para vocês o status desse Bronto, tá? Temos ali 36 de Estamina e 38 de Peso, beleza? Um minutinho aqui. Vamos fazer as coisinhas aqui. E vamos ver como ele vai sair, ele pegando 100% aí, basicamente, de tudo, beleza? Ok, então. Já vai nascer aqui a Rínio. Basicamente, tem tudo 100%. Então, vamos ver como essa Rínio vai nascer. Saiu aqui a Rínio. Ó, ela nasceu basicamente ali, ó, com o peso certo, né? E a Estamina, como vocês podem ver, não veio a mesma do Bronto, né? Isso por quê? Provavelmente a Estamina era da mãe, né, da Rínio, fêmea de 150 lá, que engravidou, né? A vida ali, provavelmente, era do Bronto, que veio nascer os 42 pontos. Mas como vocês podem ver, ó, passou, né, todos os status, que todos dão, né? 50% ali, que sempre tem uma briga de 50% de chance de passar algum status. Então, passou a vida, não passou a Estamina, né? E como vocês podem ver também, o peso, o resto ali, não lembro direito qual que eram os status, mas vou botar um comparativo aí, como tava o Bronto e como tá essa Rínio, beleza? Então, é isso aí, pra quem tem as dúvidas da Rínio aí, espero que tenha acabado. Você já sabe como passar seus status. E aí, infelizmente, se você quiser passar 100% de status, você tem que pegar uma Rínio 150, que é a parte, eu acho, que mais difícil aí dessa brincadeira, né? Mas é isso, galeras. E curte esse vídeo, lembra de deixar aqui likezão. Passa no canal da Rui, vai lá que tem muito vídeo bom. E é isso aí, valeu, falou e fui!